Fala pessoal, tudo beleza? DNA trazendo mais um vídeo de dicas aqui pra vocês e pessoal, hoje o assunto vai ser dicas de como se dar bem no verão do primeiro ano de Stardew Valley. E se você ainda não viu, na descrição vai estar o link do vídeo anterior a esta dica, que é sobre a primavera, como se se dá bem na primavera no começo do jogo, beleza? Mas antes de começar esse vídeo galera, eu queria pedir muito pra vocês deixar aquele like maroto que é muito importante pra gente, além de se inscrever no canal caso ainda não for inscrito, beleza? Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Vamos para a dica número 1. Comece o verão com seu regador evoluído. Caso vocês ainda estiverem no último dia da primavera, aproveite pra levar seu regador pra evoluir. Mas, caso você já esteja no primeiro dia do verão, não tem problema nenhum. Leve seu regador e pegue-o no terceiro dia. Aproveite os dois primeiros dias para preparar o terreno da sua fazenda para as novas plantações. Mas lembre-se de plantar no terceiro dia, pois após esse período você pode acabar perdendo muito lucro no final da sua season. Dica número 2. Plante as blueberries, que seria o mirtilo. Galera, o melhor item pra se plantar no verão são as blueberries. Tente investir uma boa parte do seu dinheiro comprando estas sementes. Se você plantar até no máximo o terceiro dia, você ainda poderá colher pelo menos 4 vezes até o final do verão. Já que o pé de blueberry não some quando você os colhe. Aproveite bem, pois agora o dinheiro começa a sentar um pouco mais rápido pra você. E assim você pode investir em melhorias nas suas ferramentas. Dica número 3. Fique atento com o centro comunitário. Assim como no vídeo anterior pessoal, sempre doe os itens necessários para o centro comunitário. No verão serão necessários 5 melões de estrela amarela, além de 1 melão normal, 1 tomate, 1 pimenta quente e 1 mirtilo, que é a blueberry. Além das plantações, os itens que estão mostrando aí na tela pra você também podem ser encontrados pelo mapa de Stardew Valley. E precisam ser doados no centro comunitário. Dica número 4. Utilize o spa. Pessoal, no verão é habilitado uma coisa muito interessante em Stardew Valley que é o spa. Onde é possível recuperar toda a sua energia só de ficar parado dentro da sauna. Lembre-se de utilizar o spa sempre que a sua energia estiver acabando. E ainda tiver muitas tarefas a se fazer nesse dia. Como por exemplo, após regar as plantações, sempre vá ao spa para recuperar suas energias. E logo depois vá para a mina pegar alguns recursos. Dica número 5. Tente alcançar pelo menos o nível 80 na mina. Como na dica anterior, aproveite o spa para recarregar suas energias e partir para a mineração. Atingindo o nível 80, será possível encontrar minérios de ouro que serão muito importantes para o fim do verão. Lembre-se que quanto mais você avançar na mina, mais terá bons recursos para coletar e assim melhores fabricações para fazer. Dica número 6. Evolua suas ferramentas de trabalho. Com os minérios obtidos na mina, tente evoluir todas as suas ferramentas para o no mínimo cobre. Caso consiga melhorar para aço, foque no regador, depois na picareta e depois no machado. Este que é muito útil para liberar o bosque secreto. Caso não saiba como liberar, tem um vídeo recente no canal com uma dica sobre o assunto. Aproveite para evoluir o seu regador quando a previsão do tempo acusar chuva no próximo dia. Então regue toda a sua plantação e leve seu regador para evoluir. Assim você ganha tempo e já pode recuperar o seu regador um dia após a chuva. Se possível, tente criar mais um silo para assim poder colher mais fenos para os seus animais. Além de conseguir liberar mais espaço na sua fazenda. E uma última dica é tentar terminar o verão com o seu regador evoluído para ouro. Pois será muito bom para as plantações no outono. Dica número 7. Irrigadores. Com bastante recurso adquirido no verão, será muito útil a criação dos irrigadores de qualidade. Para começar o outono com o pé direito. Eles regam 8 espaços em sua volta e será muito bom para te fazer economizar tempo. Além de aumentar muito o seu ganho sem você fazer praticamente nada. Para criar os irrigadores de qualidade, será preciso uma barra de ferro, uma barra de ouro e um quartzo refinado. Caso não saiba como fazê-lo, basta colocar o quartzo dentro da fornalha que ele irá virar um quartzo refinado. Dica número 8. Prepare sua fazenda para a próxima estação. Com o fim do verão galera, tire o dia para limpar todos os pés de plantas que ainda estão no seu terreno. Também planeje as posições dos irrigadores e os coloque na fazenda. Uma dica é não deixar sua fazenda totalmente dependente de irrigadores. Continue utilizando um grande espaço de plantações para serem regadas manualmente. Pois assim você terá como continuar evoluindo as suas skills. Bom galera, estas foram as dicas para se dar bem no verão do ano 1 de Stardew Valley. Caso você também tenha dicas para compartilhar, deixe aqui nos comentários que vai ser útil para todo mundo. Lembrando aqui que logo mais teremos dicas sobre o outono, tá? Então fique ligado e acompanhe os envios no canal. Lembrando que se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva ativando também o sininho. Beleza? Valeu galera e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho